Aprenda a reconhecer os sinais do hipotireoidismo E aí naturebas, tudo bem? A glândula da tireoide pode ser pequena, mas qualquer desequilibrio em sua funcionalidade pode prejudicar a sua saúde, pois ela mantém o equilíbrio hormonal. A tireoide se assemelha a uma borboleta, que está localizada na frente do pescoço. Quando o nível de hormônio cai muito, chamamos isso de hipotireoidismo e seu corpo irá enviar vários sinais de alerta. Aprenda 7 indicadores que você pode estar com o hipotireoidismo. 1. Desconforto na garganta Com sua localização tão perto da pele, você será capaz de senti-lo. As pessoas experimentam altos níveis de desconforto e inflamação no pescoço e áreas da garganta. Dores de garganta e mudanças na voz constantemente devem ser vistos como avisos que há algo errado. 2. Dificuldade de concentração Dificuldade de concentração é muitas vezes relacionada ao envelhecimento. Mas se a situação continuar a piorar e você começar a esquecer das rotinas do dia a dia, é hora de visitar o seu médico. Mulheres de meia-idade podem falsamente associar esses tipos de sintomas com menopausa ou outras condições relacionadas à idade. Felizmente, quando os pacientes com hipotireoidismo recebem tratamento adequado, eles são agradavelmente surpreendidos com a rapidez com que suas memórias retornam ao normal. Em caso de dúvida, lembre-se sempre de consultar o seu médico. 3. Queda de cabelo e pele seca Muitas pessoas percebem queda de cabelo, especialmente na primavera e no inverno. Se a queda de cabelo é crônica, pode indicar que o problema está se formando na glândula tireoide. Outro sintoma visível para observar é uma mudança significativa na textura da sua pele. A pele seca é o resultado de um metabolismo mais lento e de uma redução da transpiração. Este é um sinal de que há uma mudança na secreção hormonal da tireoide. 4. Mudanças de peso Um aumento ou diminuição súbita no peso, sem razão aparente, deve ser motivo de preocupação. Na verdade, é um dos sintomas mais comuns de hipotireoidismo. Como a tireoide continua a funcionar mal, todo o corpo, incluindo os seus sentidos, serão afetados. Você experimentará mudanças notáveis no gosto. Os alimentos já não terão o mesmo sabor. 5. Fadiga constante Se você começar a perceber que seu corpo está exigindo mais sono cada noite, isso pode ser um sinal de que sua glândula tireoide está funcionando mal. Quando você consegue dormir mais e a fadiga permanece, é hora de fazer uma consulta com seu médico. 6. Alterações de humor e pressão no estômago Um excesso ou déficit de fornecimento de hormônios pode aumentar a irritabilidade, ansiedade e agitação. Isso pode provocar sentimentos de constante tristeza e depressão, porque altera os níveis de serotonina no cérebro. Além disso, você pode ter dificuldades com a digestão e pressão no estômago, que não melhora mesmo com uma dieta equilibrada e exercício físico. 7. Palpitações, pressão alta e outros sintomas Se você começar a notar palpitações no pescoço, esta é uma razão para entrar em contato com seu médico. Outro sintoma que acompanha as palpitações é a pressão arterial elevada. Níveis de colesterol ruim também podem aumentar. Como você pode ver, a tireoide tem comandos sobre muitas funções do corpo. Quando as coisas não estão funcionando direito dentro desta pequena glândula, pode desencadear muitos sintomas que apontam para algo mais sério. Se estes sinais de aviso forem ignorados, o problema só vai piorar. Informe suas preocupações ao seu médico o mais rápido possível, após detectar possíveis sintomas de hipotireoidismo.